E aí, galera! Beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E, galera, hoje eu tô aqui, né, no Brasil Tuning. A primeira vez, né, galera, a primeira vez que eu tô jogando esse jogo aqui. E eu tô trazendo uma gameplay aí pra vocês, né, galera, desse jogo. Dá um liga, rapaziada. Esse jogo aqui, né, mano, tem um skate, bike, rapaziada, carro, mano. E eu fiquei sabendo, galera, que esse carro aqui, mano, solta fogo do escape. Bora ver, rapaziada. Bora ver se solta. E tá pegando uma lâmpada aqui, ó. Bora ver se solta fogo do escape. Ixi, olha lá, rapaziada, soltando fogo. Não sei se deu pra vocês verem, rapaziada, mas soltou um pouquinho de fogo, ó. Bora tá usando nitro aqui, rapaziada. Lembrando, galera, que o link desse jogo tá aí na descrição pra você que quer jogar. Esse jogo é muito da hora. Tem favela e outras cidades, né, mano? Bora tá dando um rolezinho aqui, ó, de skate, ó. Bora tá vendo esse skate aqui, ó. Cê é louco, ó. Bora, bora, bora. Bora na peça rampa aqui, rapaziada, ó. Eita, pega. Eita, 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 rapaziada. Eita, pega, mano. O cara faz uma manobra ali, cês viu, rapaziada? Uma manobra ali top, mano. Que jogo da hora, rapaziada. Cê é louco, ó. Bora. Eita, pega, mano. Uma manobra. Já manda logo aquela manobra, ó. Já veio aqui, ó. Bora vir aqui, ó. E, rapaziada, tem como dar fuga da polícia nesse jogo, tá, galera? Tem como dar fuga da polícia nesse jogo, ó. Bora. Eita, ó. Cai da bike. Oxi. Cai da bike. Eita, bugou, eu acho. Acho que bugou, hein, rapaziada. Cai da bike ali, ó. Bora tá aí pegando aí o nosso Golf GTI, né, galera? Tem vários outros carros aqui no jogo, ó. Ó, bora passar aqui do lado da polícia, ó. Polícia, ó. Bora ver se a polícia... Eita, 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 mano. A polícia tá atrás, rapaziada. A polícia tá atrás, galera. Mano, ó. Bora, bora dar fuga. Eita, pega, bate. Isso. Ai, 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 ai. Dá fuga. É fuga, rapaziada. É fuga da polícia, ó. Dá pra ver lá pelo mapa, a polícia, ó. Tá na bota, rapaziada. A polícia tá na bota, mano. Quero ver me pegar, hein. De Golfão GTI. Quero ver me pegar, ó. Bora, 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 rapaziada. Ó a polícia lá no mapa, galera. Ó a polícia atrás de mim lá no mapa. Cê é louco, rapaziada. Bora, 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 bora. Eita, sai de ônibus. Ó o túnelzão, rapaziada. Brabo, né, mano? Cê é louco. Que jogo da hora, galera. Compensa, rapaziada. Compensa vocês baixarem, porque esse jogo é muito da hora. Brasil Tuning, galera. Eu acho que é assim que eu falei, mano. Vem, vem, vem. Eita, eita, eita. Eita, pega. Não bate não, meu filho. Cadê, cadê, cadê a polícia? Ixi, mano. A polícia ficou longe. Ficou longe do Golfão GTI. Ficou longe. Bora ver se ela tá no mapa. Tá vindo atrás, rapaziada. Tá vindo atrás. A polícia tá vindo atrás. Ó, bora engatar. Bora jogar aquele nitrozão brabo. Cê é louco, mano. Top demais, rapaziada. Bora ver o que tem pra cá, mano. Ó a rampa, rapaziada. Bora rampar. Bora rampar. Eita, pega, mano. Ó a favela, rapaziada. Bora tá entrando aí na favela, mano. E a polícia tá atrás. Ó. Bora entrar aqui na favela, ó. Favelinha, pá, da hora. Bora ver o que tem pra cá, mano. Fiquei sabendo que tem como viajar, rapaziada. Pra outras cidades, mano. Ó uma estradinha de terra, galera. Estradinha de terra, mano. Que jogo da hora, galera. Tô curtindo, hein. Ó, bora tá vindo por aqui, ó. Ó. Eita, mano. É até que uma paradinha da hora aqui, ó. Ó. E a polícia tá atrás, rapaziada. E a polícia tá atrás. É, mano. É, filho. Aqui não pega com o FGTI, não. Ó. Bora vir por aqui, ó. Mano, eu nem sei pra onde que eu tô indo, rapaziada. De fato, primeira vez que eu tô jogando esse jogo, mano. Bora vir por aqui, ó. É isso. Ó a decidona, rapaziada. Ó a decidona. Quebra a mola, mano. Ó a quebra a mola. Eita, pega, mano. Cê é louco, galera. Ó a bora tá vindo por aqui, ó. Ó a bora da fuga da polícia. A polícia não vem atrás de mim, não, ó. A polícia não vai vir atrás de mim hoje aqui, não, hein. Sai fora, polícia. Sai fora, polícia. E, rapaziada, comenta aí qual vídeo vocês querem aqui nesse jogo, né. E aí, se tá muito top esse jogo. Bora ver as câmeras que tem. Ó o Golfão GTI. Top, né, galera? Muito top, mano. Que jogo da hora. O que que acontece, rapaziada, se a gente sair do carro e deixar a polícia vir? Bora ver. Bora ver. A polícia tá vindo, galera. Olha o personagem, ó. Tem como correr. Ó, tem como agachar. Ó a skin da polícia, galera. Muito da... Moiou, fiote. Cê é louco, galera. Deu ruim. Deu ruim. Bora dar um restart aqui. Carregando, rapaziada. Cê é louco. Vou tá mostrando pra vocês, galera. Os carros que tem nele, ó. Dá um liga. Bora vir aqui no menu. Que eu vou tá mostrando o carro. Tem até caminhão nesse jogo, rapaziada. Amarok. Jeta. Não sei. Moto, rapaziada. Camaro. Mano, não sei. Uno. Mano, olha isso, rapaziada. Tem muito carro aqui, galera. Tem caminhão, mano. Tem ambulância, tá ligado? Eu vi um caminhão aqui, rapaziada. Quer ver? Dá um liga. Tem caminhão por aqui, rapaziada. É certeza que tem. Quer ver? Ó, ambulância. Ônibus. Aí, o caminhão aí, ó. Rapaziada, caminhão. Moto da polícia. Aí, a viatura, galera, ó. Muito da hora, galera. Olha o táxi. Cê é louco. Olha o carro do Toretto, galera. Mano, olha a focinha. Cê é louco, galera. Que jogo da hora. Carrão brabo, hein? E aí, rapaziada. Deixa pro vídeo aí, né? Primeira vez jogando aí esse jogo aqui com vocês, né? Se você gostou aí, né? Deixe muito seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação que eu tô postando três anos por dia. E aí, sim. Tamo junto. Valeu. Falou. Uhul.